Literalmente, né? Literalmente. Acesse o e-mail, você vai receber o e-mail direitinho com as orientações. Tá, então vamos falar dos planos. Se eu não me engano, eu não fiz o meu dever de casa, é assim mesmo. Não fiz o meu dever de casa, mas posso me enganar pouco aqui. Vou errar, se eu errar, vou errar pouco. Sou VIP, vou de cima pra baixo. Sou VIP, sou parça, sou tradição, sou guerreiro e Força Jogos. Que é o Sou Força, né? Que é o Sou Força. Aí eu não vou falar de criança e nem do Sou Kids e nem Sou Mais, que é a melhor idade, porque esses são planos à parte. Eu quero falar dos principais. O que é que fica pra esse ano e o que é que sai e qual quais os valores que a torcida tá querendo saber de antemão? Legal. Na verdade, a gente é... E aí você vai entendendo, assim, né? A gente, nesse ano de 22, o que você observou? Que o torcedor, o nosso torcedor, ele tem uma característica de entender o plano de sócio com o benefício do ingresso. então, você pode fazer ainda o que for que o atrativo ainda é a entrada no estádio, né? tanto que os planos de maior volume, de maior quantidade, são os planos que dão a integralidade. O cara tem acesso a... Pago o plano lá, vou entrar no estádio. E aí, entendendo isso, o que a gente fez pra 23? A gente deu uma simplificada na parada. A gente, basicamente, vai ter quatro planos esse ano. Sou parça, sou VIP, sou mais e eu sou kids. E aí, vocês vão me perguntar. Ah, mas e eu que vou no tobogã? Eu sou parça, te dá direito ir no tobogã ou ir na cadeira. Tá? É... Pra torcida organizada, a gente deve ter uma situação diferente. Já antecipo também, que a gente está terminando de definir. Tá? Mas a ideia é ter esses quatro planos que, pro geral, vão ser dois planos. Sou VIP e o sou parça. Tá? Então, todos eles dão direito à entrada no estádio. O sou VIP, a gente ainda vai continuar com um benefício diferente pra aqueles que já eram VIP no ano passado. Tá? Vai ter algum... E aí, a gente tem, acho que, se eu não estiver enganado, acho que são três perfis de VIP, tem três faixas de VIP. Era o cara que era de um... Eu lembro, teve que... Era do plano do Sol Verdão, É... Foi da pandemia, depois teve o que entrou no Sol. Então, a gente vai ter, assim, a condição é muito boa. A condição de quem era VIP continua muito boa, vai ter um ajuste de preço, é muito, muito pequeno, assim, se eu não estiver enganado, acho que aumenta de 15 a 20 reais. Se eu não estiver enganado, acho que é uma... Eu acho que é uma coisa assim. Tá? Até mais um ano de benefício para essa turma. Por que isso? Porque a gente entende, porque esses caras estiveram com a gente, sabe? Na época ruim, então, na época boa também, acho que esses caras têm que ser beneficiados. Então, e aí, como é que vai funcionar isso? Quando a gente for abrir venda disso, tá? vocês vão ser notificados, vão receber o site para poder entrar, piriri, papapá, vão lá entrar com o seu login com a sua senha, certo? Que já achei o CPF, e aí, provavelmente, a gente deve pedir para atualizar a senha, e aí você vai se logar. Com o seu histórico, você já vai ter a sua condição específica estampada lá no... do benefício que você tem. Ah, então, digamos que, sei lá, eu sou o VIP, em determinada situação, tudo mais, você vai entrar lá pra você poder escolher seu plano automaticamente o seu desconto já vai estar garantido lá. Tá, sou o seu VIP, mas eu quero migrar pro seu parça por sei lá qual motivo você vai ter a condição do seu parça daquele momento, você não assim, o benefício é pro plano que você tinha, você vai migrar de plano você vai ter só a condição que tá ali pra aquele momento tá? Acho que ninguém vai vai interessar nisso não então, isso tudo a partir de quinta-feira, quando isso for liberado. O que nós vamos fazer? A gente vai ter alguma a gente vai ter algumas travas travas de data, então esse benefício também eles não são eternos tá? A gente vai ter você que é seu VIP ou você que é seu parça você vai ter até o dia 31 de janeiro você poder fazer fazer seu plano com todos os benefícios com com essa promoção que a gente tá colocando vamos assim chamar passou do dia 31 vai ter alteração no preço ah, não vai não, aí o preço do dia 31 e aí vai é vai vai seguindo né, então então a gente tem né, essa renovação quem é em renovação até o dia 31 vai ter uma condição especial quem não tinha plano e vai fazer pela primeira vez você também vai ter uma condição especial diferente do cara que tá renovando né, por uma questão de né, tipo valorizar quem tá na barra e valorizar quem tava com a gente né e vai ter um preço ajustado a partir do dia 31 de janeiro tá? vamos pros valores? vamos pros valores vamos embora vamos lá vamos falar de sou parça tá? o VIP é muito específico o VIP que preço vai ter o seu VIP? não era VIP nunca fui mas quero ser VIP preço VIP vai ser R$1,99 ah, mas é caro então permaneceu é caro não, o VIP permanece o mesmo valor tá? e aí vamos lá mas pô mas vocês não querem aumentar a quantidade de VIP? primeiro que não porque assim eu tenho uma área limitada no estádio eu tenho lá 360 lugares não é isso? 360 lugares na verdade lá parece ter mais porque vocês ficam tudo em pé até o ano passado se eu não se não me engano um pessoal de uma rádio me procurou que era um absurdo o Goiás meu estado lotado vazia me deixar aquele espaço vazio aí eu fui explicar primeiro que assim aquele espaço lá tem uma quantidade limitada de cadeiras certo? eu não posso colocar mais gente do que a quantidade de cadeiras sim né? e agora que culpa eu tenho essas pessoas que vão pra lá muitas delas preferem ver o jogo em pé eu mesmo lá no fundo não é? eu nunca assisti um jogo sentado meu Deus do céu só se eu estiver doente eu com a perna quebrada e ao mesmo tempo falei outra coisa é também é uma forma que você tem de mostrar pra quem não é VIP ainda que ó você quer um lugar no estádio mais tranquilo tem aqui ó exatamente enfim não entenderam mais de novo acho que é uma questão de não a gente já desenhou isso várias vezes quem não entende isso é porque nem quer entender ele quer que a grama seja vermelha verde não quer que seja verde quer ser qualquer cor menos verde que é a cor esse cara não vai entender nós já discutimos muito isso cara lá não está vazio lá tem a quantidade você vai num teatro que cabe mil pessoas você não pode vender dois mil ingressos ah mas se o banco está vazio o banco está vazio mas tem um dono aqui na cadeira se ele quiser sentar a cadeira tem que estar disponível aí tem outro detalhe né o cara que é vivo por exemplo ele não vê se ele quiser ficar em outra área do estádio que é para pegar você ele é importante ainda tem isso ainda ele ainda é cultura pelas outras áreas a gente foi entendendo isso que a gente foi assim que assim a gente via porque por exemplo ele sabe você tem controle né então você via por exemplo a gente entregou xx por ser então a gente foi vendo que tinha viram que num dado momento depois de determinado número de jogos a gente passou a ofertar o espaço VIP para quem também era o seu parça sim sim eu lembro vamos dar o benefício para esse cara também já que não está sendo usado na integralidade né e aí a gente passou a fazer isso aí a gente passou a ter uma noção tipo assim ah dá para colocar 30 pulseiras dá para colocar 40 dá para colocar 50 sabe isso como as pulseiras elas são entregues uma a uma você sabe exatamente quantas você pode entregar no dia porque o cara já fez check-in o cara fez check-in o cara do VIP fez check-in então sei quantos VIP vão no jogo certo sim na hora lá não estou entregando pô o jogo está para começar tá negócio você ainda tem uma quantidade pô entrega para o seu parça para o seu parça essa né foi por esse motivo por essa intenção que a gente foi fazer isso e é totalmente compreensível cara e a lógica entenda se somos lá eu vou chutar o número aqui não é número oficial só supondo se somos 300 VIP tem 60 pulseiras sobrando então o seu parça 60 seu parça que chegar mais cedo no estádio pode usufruir do lugar se desejar se achar que lá é um lugar bom para mim é o melhor lugar do estádio é a melhor visão mas tem gente que discorda enfim e eu tenho um bar ali muito perto que eu não tenho dificuldade para acessar usar bebida e alimento enfim agora se daqui a pouco o VIP lotar e no dia nós somos 300 mas no dia só 200 VIP vão tem 160 pulseiras porque pode ser distribuído naquele jogo é muito fácil de entender e quem não entende é só porque ah é profissional em cornetagem né eu não queria falar essa palavra aí mas entenda que eu estou pensando uma palavra muito pior tá e aí vamos lá então o VIP eu confesso que eu não lembro que acho que são três faixas mas em média vai aumentar de 50 mil reais quando a gente foi pelo menos trocar uma ideia foi 65 primeiro eu pago 50 reais inclusive estou devendo boleto agora que vem sexta-feira então você vai passar pra cobrança é isso o VIP hoje ele vai aumentar 15 para quem está ativo ele vai aumentar 15 reais 15 reais show de bola o VIP também ele tem um benefício que o seu passa não tem ele você consegue você consegue pagar ele no cartão de forma recorrente né o VIP você consegue ah sim o seu passa não o seu passa você tem que fazer ou o pagamento integral ou usar o seu limite parcelar ou usar o limite do cartão para parcelar entendeu exatamente e tem um detalhe também o que eu ia falar o VIP então aumento e eu vou dar minha opinião sobre o aumento aumente 15 reais na situação que a gente vive agora eu vou calcular aqui que eu não sei de cabeça calculei pra mim eu acho eu acho que vai ser 60 reais se for 15 reais a alta faixa também era 50 reais tem gente do VIP que paga 40 mas é umas 10 pessoas pouquinha gente mas a gente fez escalonado mas é isso é mais ou menos de 15 a 20 reais que está aumentando ah mas o VIP o VIP pra quem não quem quer ser VIP agora e não foi ano passado cara 200 reais é 200 reais ano passado era 200 reais e também não tem muita vaga acabamos de dizer não tem como a gente comercializar muito mais tem 360 lugares só não tem muita vaga mas a gente entendeu que a solução do seu parça acabou sendo uma solução muito bem acolhida pelo torcedor muito bem acolhido é o plano e aí a gente fez alguns ajustes nele também então vamos lá o que já paga 200 continua pagando 200 do Solvip sim continua 200 mesmo valor esse cara não vai ter reajuste não tá vamos lá o sou o parça sendo enganado por isso que a gente praticava no passado era 499 pra adesão individual não é isso? era 499 e 700 acho que 699 pra 699 pra 2 certo? pra 2 isso tá a gente está ajustando a renovação para aí vamos lá deixa eu tirar a prova opa por 2 699 dividido por 12 é 58 mesmo dividido por 2 30 reais é isso que dá pra cada um o que a gente está ofertando pro torcedor? eu ah você era sou o parça papapá você vai ter até o dia 31 de janeiro pra fazer sua renovação o seu preço vai ser 549 pro individual 549 e 799 pro 1 mais 1 799 ou seja aumento total de 50 reais pro individual que é isso nós estamos falando de um 50 dividido por 12 pra dar o mês né e 799 pra 2 pessoas e a gente também está colocando uma trava de quantidade tá então a gente tem um número X a gente vai né então até o dia 31 a gente vai é conseguir fazer esse preço bom pra novos não era não era sou o parça quero fazer seu preço vai ser um pouquinho diferente seu preço vai ser até o dia 31 ele vai ser 649 pra individual e pra 1 mais 1 vai ser 999 999 vamos lá e isso gente é assim repito não é a intenção não é gerar uma punição pros novos não é isso mas é gerar um benefício pra quem tava sabe porque eu acho que a medida que essa cultura né de fidelizar de fidelizar de frequentar e tudo mais acho que é importante pra nossa formação enquanto enquanto clube e torcedor sabe claro e ainda assim é um pacote de jogos muito interessante porque na Serrinha salve-me do engano nós tivemos 41 jogos na Serrinha ano passado foram 41 jogos né somando o Goianão Brasileiro Copa do Brasil e a Copa Verde né então esse ano a gente tem todas essas competições conforme foi avançando né garantido né tem os jogos do campeonato do ano até da primeira fase 19 jogos do campeonato brasileiro e pelo menos 3 jogos da Copa Sul-Americana ou seja teve um reajuste que seria um reajuste aceitável mesmo se não tivesse Sul-Americano porque todo ano tudo sobe tudo sobe né e com acréscimo de jogos porque a Copa Verde nós vamos jogar e dessa vez até bateu um papo depois com o Eduardo Eduardo dessa vez nós vamos passar da primeira fase né vamos passar do Real Noroeste que o ano passado foi muito conturbado então nós vamos ter mais jogos na Copa Verde com certeza e 3 jogos no mínimo da Sul-Americana aumentou o número de jogos e o plano continua num preço bastante acessível na minha opinião então vamos falar do parça pra quem é novo por que que eu quero falar do parça pra quem é novo vamos se você pular pro próximo plano cara eu eu não sei qual a expectativa do Thiago até quero saber de você qual a sua expectativa de crescimento no número de sócios hoje nós temos 6 mil número de sócios é no número de sócios não divulgo não é a carteira vai entregar mas são aproximadamente 6 mil e poucos sócios tá bom eu eu acho que a torcida abraçou muito a Serrinha abraçou muito a Serrinha ano passado e eu acho que no final do ano você vai ter pelo menos uns 25 de 20 a 30% por falar assim de aumento no número de sócios eu acho nossa torcida tem as suas características é muito corneteira muito enjoado mas o estádio vai fazer isso vai vai provocar esse movimento principalmente porque esse ano nós vamos disputar Sul-Americana então eu acho que eu tô aqui falando no primeiro programa do ano aí no final do ano a gente conversa de novo pergunta se pelo menos o crescimento você pode falar pra mim tá mudou isso aqui eu não fiz uma tarefa de casa também né de ver né como que é se o regulamento da Sul-Americana permanece nas eliminatórias com uma estágica capacidade maior até até 4 de final 5 até 4 de final 5 acho que é isso sem ano passado foi até as oitavas né a partir das quartas teve que é mesmo é por que que eu quero falar isso e a gente engraçado a gente a gente teve a maior média de público do estado de novo de novo 7.900 meses a gente jogando todos os jogos na Serrinha que tem uma naturalmente tem uma limitação o Charlie ele compartilhou um número lá interessante o Goiás teve no somatório eu acho que coisa de 6.000 atrás do Atlético que foi o que levou mais em quantidade né mas a gente não teve nenhum jogo no Serra Dourada por exemplo né e eles tiveram 6 jogos a mais e não dividiu o estádio com ninguém e eles tiveram 6 jogos a mais o setor de visitantes deles são 2.900 lugares e eles jogaram e eles jogaram contra dois times de expressão nacional jogaram contra Corinthians se não te ver enganado contra São Paulo se não te ver enganado tudo lá então assim que também não é foi no foi no foi no foi no foi no foi mas igual eu estou te falando o setor de visitantes que é certeza que vai lotar porque o cara fica esperando o jogo tem menos jogo em Goiânia ele vai lotar lá e o nosso é em 1.200 lugares mas enfim o que eu queria falar do sou parça para o torcedor entender você ainda não deve ter os preços os valores para o jogo do campeonato do goiano não a gente vai ter uma reunião para definir isso mas assim não deve ser não deve mudar muito quanto era o ingresso ano passado ano passado estava 60 reais não estava 40 cadeira brasileira acho que foi 60 40 né foi 40 20 eu não estou perguntando tentando lembrar do goiano é 40 20 40 20 bom enfim 40 reais o ingresso se eu tiver meia todo mundo tem meio o país que mais estuda no mundo é do Brasil todo mundo tem meio mas enfim cara você com 40 reais o plano de sou parça para novatos vamos chamar assim que é para ficar mais claro custa 999 para duas pessoas isso dá 83 reais e 25 centavos por mês dividido para duas pessoas que se você não fosse se não fosse o filho que você vai ter que pagar você divide com o cara e faz ele pagar né então dá 42 reais arredondando 42 reais por mês por mês para você ir no mínimo em 2 3 jogos depende do campeonato que o dependendo do calendário pode até ter 3 jogos é então cara a gente está fazendo uma conta esse ano que a gente deve ter de cara a gente tem no mínimo garantido 56 jogos no ano tá a gente está falando que a gente não vai o Goiás não deve disputar menos do que do que 60 jogos no ano então são 30 jogos em casa são 30 jogos na serrinha pelo mínimo no mínimo 33 reais por jogo para duas pessoas dividido por 2 nossa dá 16 reais e 75 centavos cara 16 reais eu nem vou no estado porque não dá para comprar muita cerveja né então é o seguinte cara eu queria que abri a cabeça se eu colocar lá dentro eu sei que é difícil mas agora não tem mais mais importante tá isso é esse preço é até esse preço de nove novatos ele é até 31 de janeiro ah isso aí e é porteira fechada também né 31 de janeiro como assim pago pago no ato você pode pagar você paga no cartão e aí você parcela pelo cartão ou no Pix ou no Pix à vista aí tem 10% de conto ah tem 10% de conto Pix 10% de conto ah uma coisa que que todo mundo reclama inclusive eu estava conversando mandar um abraço para o Bruno Bruno Vox ele falou sobre a questão do cartão de crédito que ele estava achando que até hoje só podia fazer o plano parcelado no cartão de crédito então torcedor isso já tinha acabado em 2021 tá talvez não tenha chegado aí no o Bruno não tenha ficado sabendo mas cara agora com o Pix todo mês você paga o seu Pix 50, 65 reais 40, 33 seja lá qual for o seu plano por Pix não precisa ter cartão de crédito né então não tem porquê a gente não fazer o Pix é pagamento único né o Pix é pagamento único não mas e o o VIP sim o VIP no caso do VIP qual o próximo plano o Passa já matou o Passa matou e o Passa a partir de 31 de janeiro o preço dele vai ser então na verdade sim o preço do seu Passa vai ser 749 individual e 1,199 para duas pessoas porém esse é o preço porém para janeiro a gente está trazendo o seguinte o cara que vai para a renovação ele vai pagar sim perdão 1,199 1,199 1,199 isso após o dia 31 após o dia 31 então esse é o preço na verdade o que a gente está fazendo esse é o preço para janeiro a gente está beneficiando o cara que está para a renovação e os novos que fizerem janeiro também vão ter esse desconto entendi um desconto nesse não vai ter um desconto diferente e agora pronto passando para o VIP não é agora eu sou mais eu falei o VIP é eu sou mais de cor deixa eu conferir o valor eu sou mais de cor sou Kids foi para o seu Kids ficou baratinho demais sou Kids para renovação sou Kids de renovação mesma coisa até o dia 31 de janeiro 150 reais por ano novas adesões 200 reais por ano até o dia 31 de janeiro após 250 reais por ano após o dia 31 de janeiro 250 reais por ano são mais é novos vamos lá então o preço é 250 reais o preço é 250 250 o cara que vai renovar até o dia 31 de janeiro ele paga 150 e os novos que fizerem até o dia 31 200 reais mas aí eu pergunto o Kids tinha boleto mensal esse vai ter não, não tem mais boleto agora é cartão é Pix então esse Pix aqui tem que ser à vista ou esse Pix é à vista ou no cartão sou parcelado ah, tá, entendi tá bom sou mais sou mais que é o melhoridade lá 300 reais preço é 300 reais mais se o cara for renovar até o dia 31 de janeiro 200 reais se o cara for fazer o plano pela primeira vez 250 beleza 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 gente o que aconteceu o chefe pode mandar bala estamos aqui estamos aqui estamos aqui eu estou fazendo os reclames do Plim Plim aqui pra nós os reclames do Plim Plim é, o dinheiro o dinheiro cara, eu vou dar uma lida nos comentários nos comentários tem muito comentário que eu vou dar uma lida e eu vou dar uma lida